antes eu gostava muito dessa ideia e agora veio essa ideia que que a arte tem que ser uma coisa uma coisa assim que tu tens que acordar para o feito para fazer seja o que for eu veio isso mano a arte a arte tu és artista tu trabalhas numa fábrica e de vez em quando há um furo mas é sempre a mesma coisa, tu vais repetindo até as tuas ideias ficarem melhores porque senão a única métrica que tu tens é da popularidade que faz com que os Fast and Furious sejam os melhores filmes de sempre porque é a única coisa que é mensurável mas para algumas pessoas não certo, mas tem que ser unânimo porque a única coisa que tu podes medir mas porquê que tem que ser unânimo isso? tipo o melhor de sempre tem que ser unânimo não tem, mas se tu queres comparar algo queres dizer que uma coisa é boa ou melhor tu vais estar necessariamente a fazer sempre uma comparação e significa que vai haver umas muito melhor do que outras e qual é que é a métrica que tu podes oferir? ou tens critérios muito específicos com base na tua análise sistemática de um corpo de conhecimento que é artístico? Temos só pôr o despertador para amanhã Sério que é a Anastécia? Shakira, bro Ei, ao Castro É a música dos cavalos, não é? que convida ao clipe que possam cavalos a correr acho que sim Isto não é Eps don't lie? não, Eps don't lie é com o... com o Eli o White Left John é tipo... o cenário é tipo um circo ah, é, é, é eu gostava muito desse vídeo comigo quando era mais novinho eu era... se vinha ao vai ser o Piquet não, nunca quis ser central o Piquet ainda não... nessa altura ainda não existia nesse contexto em contexto de namorado de Shakira ou contexto de craque da bola? contexto de craque da bola acho que já... craque da bola sim estava a emergir mas eu não queria ser o Piquet ninguém queria ser o Piquet, bro não sou central eu não gosto de jogar atrás na minha vida toda a jogar atrás não não digas isso, cala-te se me disser-se assim prefere jogar no Barcelona à central eu estou a falar sério, amigos ou prefere jogar número 10 número 10 no Coimbrões assinava já pelo Coimbrões eu sei que sim mas tu à terça-feira assumes muito a posição mais traseira do campo porque é que é futebol de 5 porque se tu queres dar a jogar tens que jogar atrás eu sou um gajo que gosta de dar eu sou uma pessoa a jogar futebol na minha vida não na minha vida pessoal sou egoísta mas a jogar à bola eu sou uma pessoa que eu gosto de dar eu faço o que tenho a fazer e depois gostas de... por norma sempre muito bem por norma sempre vou repetir por norma sempre muito bem mas depois gosto gosto de... de partilhar a magia eu gosto de de ver pessoas felizes a minha bola é só jogar à bola atenção vamos deixar aqui só jogar à bola não é verdade não é verdade é verdade é queres um exemplo? que nós até fazemos uma analogia com o futebol estou ali na aula esquerda de alguns clubes noturnos por exemplo és sim um grande distribuidor sim tem os copos pendurados de felicidade sim mas isso aí é uma coisa que me arrependo arrependo de fazer e nunca mais irei fazer ok só obre fica regido só obre pois não isso será dificuldade pendurou os copos fala aí irmão queres que eu fale? gostei eu vou falar vou dar uma novidade estonteante para quem segue o podcast é de que eu não continuarei no projeto por razões individuais vou a pedido do Castro vou deixar-vos uma justificação que eu acho que é devida que é de que no fundo eu não quero brincar mais ao nuance isto é uma brincadeira é um projeto de amigos um projeto que nunca se nunca se poderia sobrepor à amizade algo acordado e reiterado por nós e nesta fase da minha vida eu considerei ser difícil cuidar desta amizade que tenho pelo Bessa e pelo Castro da amizade que temos os três também em conjunto porque elas se transformam mantendo o nuance eu quero muito ter estas e muito mais conversas que vocês aqui ouvem só que eu não quero que elas tenham que ser preparadas filmadas editadas não quero que tenham um título não quero que tenham capítulos não quero essencialmente que estejam processadas eu quero vivê-las sem tempo nem hora marcada e é isso que está a acontecer além disso eu até gostaria de começar este episódio e interpelar-te com uma coisa Castro por acaso que é uma sensação que eu tenho há algum tempo e e a minha reflexão sobre isto começou até nesta neste tipo de pensamentos remeto-vos agora para José Saramago sampelado por Sam da Kid não tira já mais nada para dizer a continuar a escrever é um crime porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para dizer e eu sinto há uns meses esta parte que neste formato um formato podcast muito regular semanal não tenho grande coisa a dizer não me apetece comentar os assuntos da semana porque se veem não me apetece falar sobre a espuma dos dias não me apetece fazer um esforço trazer a espuma dos dias para aquilo que me importa não é além de daquela parte pessoal de que falei não é uma não é um o tipo de expressão que eu queira ter neste momento não significa quis tê-la durante muito tempo não significa que não volte a querer tê-la neste momento não é e portanto muito obrigado principalmente a vocês dois Castro e Bessa por termos partilhado esta esta jornada muito obrigado a quem acompanha acompanhou desse lado o nuance irá continuar e cá estaremos para observar mas eu queria perguntar-te sobre sobre mesmo essa questão concordas com esta com estas palavras de Soramago eu não tenho uma visão muito romântica da arte por isso não concordo muito é só isso porque eu perdia o tempo mas porquê que não concordas porque se tu és escritor neste caso Saramago se és escritor é o teu trabalho a escrever se não tens nada para dizer ok não vais escrever mas isso é um nível de Saramago que pode dizer isso se tu fostes coronista e tiveres a receber dois mil paus por mês não faço isso aí amigos só tu brutos e tiveres uma casa para pagar tu me podes dar esse luxo por isso eu não concordo com essa palavra não concordo com isso que o Saramago diz é uma coisa muito purista das coisas porque é um Saramago que pode dizer isso mesma coisa que o Ronaldo dizer um jogador de futebol que recebe muito dinheiro dizer eu não vou para as Arábeis porque não preciso de dinheiro pois não precisas certo mas isto estás aqui a assumir que o Saramago está a falar no geral e não na questão puramente lá está artística e retira-se o pragmatismo da coisa se for puramente artística sei que eu trouxe para aqui não é porque lá está isto não me traz nada em termos profissionais aliás retira-me só certo mas isso lá está foi o que eu falei contigo se tu não tens prazer num hobby sim mas eu não estou aqui a falar de mim estou a falar aqui no geral sim no Saramago o Saramago disse para mim não quer não conta isso é um ideal que eu como artista não gosto de ouvir isso não gosto não gosto não é um trabalho e se tu consegues ver a tua arte perfeito se tu enriqueceres muito com a tua arte e tiveres reconhecimento melhor ainda mas a maior parte dos artistas não é assim esforçam-se e mesmo que não tenham nada para dizer procuram ter coisas para dizer mas vamos mesmo ao caso de um artista que veja a sua arte como um hobby sem saber outro não não pode estar sem algum tipo de inspiração não ter como produzir mas sentir necessidade porque há uma diferença a obrigação não tem que ser apenas monetária há muita gente que sente a obrigação vinda de dentro delas que apesar de naquele momento não terem nada para dizer ou nada para produzir sentem-se na mesma na obrigação de produzir é legítimo parece-me um bocado que o Saramago que isso seria ilegítimo aos olhos de Saramago eu não consigo dizer que isso é ilegítimo eu concordo contigo eu concordo contigo não acho que faça sentido afunilar tanto quanto a questão profissional até porque o Saramago sim aliás ainda ontem falámos sobre isso sobre ele ter começado a carreira aos 65 carreira de escritor certo mas se tu tiveres sempre alguma coisa para expor seja ela a tirar fotografias a fazer buracos na areia o que for se tiveres algo se tu tiveres a necessidade de expor de mostrar coisas tu vais mostrar sempre coisas porque tens essa necessidade certo mas podes estar o Saramago está a dizer que não tenho ou seja se eu não tenho a necessidade de fazer não devo fazer eu acho que a ideia é mais a vontade a necessidade a vontade eu acho que a ideia a generalidade dos artistas principalmente dos escritores são muito reflexivos certo ou seja tu não és quase nada sobre a tua arte e ainda bem que assim acho que faz muito parte da tua característica são muito reflexivos e artistas têm claramente a noção que já estão a repetir nas ideias correto é isso que é na minha interpretação um crime artístico disto que ele quer dizer eu não sei qual é o contexto eu obviamente conheço isto apenas por causa do Sam daqui níveis diferentes sim e eu não ando a fazer coisas porque sinto-me a repetir porém porém sim eu jamais critico quem se repete jamais critico e jamais obviamente porque atenção não estou aqui não estás a olhar para o profissional não estás a olhar para o artista não importa não importa porque já o fizeste e farás se gostas por exemplo e nós temos muito isso em bandas músicas e assim certo ah tipo já é sempre o mesmo arroz e atenção eu acho que as pessoas têm legitimidade em fazê-lo diria que é um crime acho que é imperbolizado até eu próprio reconheceria mas acho que as pessoas que têm essa consciência podem refriar-se de o fazer por forma a trazer ideias novas porque em última instância tu tens aqui quase três níveis é a pessoa que se quer expressar o artista a pessoa que eventualmente é profissional que aí toda a legitimidade pode fazer o José Rodrigo Santos pode lançar 40 livros iguais a dele a ele próprio e outros mas acho que há estes níveis nisto e depois há a função social daquela pessoa que é trazer um pensamento diferente estás sempre a trazer o mesmo pensamento estás um bocadinho esvaziado na tua função social certo ser amago volto a dizer a diferença é que a maior parte a maior parte das pessoas não são ser amago a maior parte das pessoas são pequenas são peixinhos sim e é isso tipo esta ideia esta ideia eu lhe odeio odeio meu e antes eu gostava muito essa ideia meu eu agora odeio essa ideia que que a arte tem que ser uma coisa uma coisa assim não é? que tu tens que acordar para o feito para fazer seja o que for mas eu odeio isso eu mano a arte man a arte tu és artista mano tu trabalhas numa fábrica e de vez em quando há de vez em quando há um furo mas é sempre a mesma coisa tu vais-te repetindo de ti próprio até as tuas ideias ficarem melhores isto é mas lá está é a minha ideia eu não sou o ser amago é a minha ideia eu não gosto nunca gostei e sempre couço pessoas a falar ah isto que eu faço é uma coisa porra não eu meto-me noís noís é a palavra certa mete-me noís só porque mano desvaloriza o trabalho que está por trás mas eu acho que isto não desvaloriza o trabalho eu acho que desvaloriza um pouco na minha opinião mas também percebo essa parte eu percebo essa parte atenção eu percebo o que ele está a dizer eu percebo essa parte mas acho que desvaloriza tipo mano tudo o resto que está tu és pintor e tu vais te repetir N de vezes mas depois consegues subir e já falas coisas só por encomenda e depois já não é mano tipo manda-me uma repetição constante das coisas mas eu acho que isto imagina ele quando diz escrever é certo que indica para um processo que é o processo da escrita mas não me parece que fosse fosse o seu significado é expor é publicar percebes não porque é a forma como ele se expressa mas a minha interpretação ele não está a dizer olha tu já não tens nada para dizer portanto não produzas não tu só tu voltas a expor e lá está enquanto artista e enquanto tu olhando para o artista na expressão própria e na função social erradicando a parte profissional se calhar ele não mas eu estou é a forma como eu olho para isto retrai-te de expor aquilo que estás a fazer só para apareceres só para continuares a surgir entendes mas também aqui é uma questão muito aqui é uma questão relativamente importante que não se colocava na data em que eu disse isto certamente e que se coloca agora é que o ritmo de produção de exposição e de consumo é completamente diferente não é? hoje em dia é hoje em dia tu desapareces um bocado da rival é normal que tu também tenhas muito mais essa visão que eu partilho quando as pessoas querem se ingrar tem que estar constantemente a expor porque os mecanismos de mediação que antes eram mas depois tu chega já está bates no teto passas o teto e aí já podes fazer as coisas ao teu ritmo e aí se calhar não estar debaixo dos holofotes é bom para a tua imagem em alguns casos em alguns casos sim mas podes dar ao luxo de experimentar sim é isso pá eu tenho eu gosto eu até posso não gostar daquilo que a pessoa cria e produz mas eu gosto de ver tipo consistência e vontade e querer e isso acho muito importante que eu quando vejo e lá está vamos esquecer o ser amargo que ainda tenho problemas com a lei mas quando eu vejo o pessoal grande estás a ver que fala sobre aquilo que faz como se fosse uma coisa fala só mais que vem que vem de dentro e que que lhe toca ali nos sensores todos do corpo e eu fico mas achas que não é legítimo essa forma não mas atenção há pessoas que realmente devem ter ido e faz um álbum faz uma música faz duas músicas é mas há um trabalho de boa árduo por trás disso porquê? quem é estou a dizer que as pessoas não têm 300 músicas? não é isso não estou a dizer isso não estou a dizer é que se tudo que tu faças tem uma coisa extremamente íntima tu nunca vais ter um reportagem gigantesco acho eu acho a minha ideia atenção acho mas há pessoas que têm e a generalidade das pessoas têm isso por aquilo que publicam não é? os artistas por exemplo olha deixa-me pensar números que eu posso até mais claros o Dr. Dre fez literalmente centenas de músicas para aquele álbum que nunca saiu certo mas isso já é uma coisa já é memória muscular quase está ali já aquilo lá mas a certa altura ele sentiu porque ele prometeu várias vezes que ia fazer isso prometeu várias vezes ou seja ele sentiu em muitos momentos que aquilo era uma expressão muito profunda daquilo que ele queria dizer fosse o que fosse olha tens um exemplo mais recente qualquer artista musical deixa-me só terminar qualquer artista musical já aqui o mencionaste faz muito mais músicas do que aquelas que acabam por ir para o álbum certo certo mas vem tipo é uma coisa que íntima muito íntima não isso qualquer a tua produção pode ser é só isso é só isso agora eu acho que estás o que tu queres dizer é que há rasgos sei lá imagino eu que tu estás a falar daquelas pessoas que dizem ah eu vi isto e do nada saiu-me esta peça esta obra de arte e toda não estou ao contrário e tentam explicar todas as suas obras como sendo semelhantes nesse aspecto que claramente claramente também não posso dizer assim mas não deverá ser tanto assim porque lá está há muita obra imaginamos nós que as obras que os artistas produzem não são apenas aquelas que nós vemos e que há muito queremos acreditar que há muito mais trabalho por trás agora se tu não podes também dizer que a intimidade da obra do artista que ele possa sentir tem a ver com o número da obra que ele tem porque tudo o que ele possa lançar por aqui para fora ele pode considerar muito íntimo para ele claro eu percebo que queres dizer que não foi um momento especial que todas as músicas foram momentos mega especiais e mega a um ponto quase religioso é um bocado hipócrita assumir que todos os momentos foram desses mil músicas as mil foram rasgos de Deus não se bem que eu te acho o contrário eu acho que quando tens uma ideia muito boa quando te vem à cabeça uma ideia muito boa é tipo um shit code nem conta é uma ideia muito boa aproveita essa ideia e cria a base em si já é tão boa ou tu chegares a uma imagina já tiveste alguma vez uma cena olha que grande ideia é isto pronto isso aí veio à cabeça tu não pensaste pois obviamente tens que estruturá-la e tens que tentares pô-la da melhor maneira possível perfeito os outros coisas que tu faz as outras coisas que tu fazes que tens que estar ali a massacrar quase aí é que está o trabalho eu acho e o que é que está e muitas e pronto um processo de escrita com um romance ainda por cima é mesmo isso tu reescreves centenas de páginas editas cortas metes crias uma personagem nova tiras voltas a meter crias um novo diálogo uma forma diferente de pontuar o que é que seja reorganizas os capítulos mas aquela essa chama está lá uma pessoa boa para falar com isto é o Zé Menos talvez não sei não tenho conhecimento de casa sobre o Zé Menos e falaremos então não tens não estamos dele a formar o Zé Menos deixa-me só aliás não interessa como começa é desinteressante quando acaba uma conversa que a correr bem não chegará a lado nenhum o meu nome é Francisco Paes Rodrigues à minha direita Castro e atrás das câmaras Luís Baixo quem está aqui passados 20 minutos certamente ouviu a introdução sobre a minha saída essa novidade está dada o like o comentário são importantes continuarão sempre a ser e a subscrição no Patreon em particular porque nas próximas semanas em data que já anunciámos a quem é Patroni nós receberemos aqui quem o for quem tiver a vontade de ser e subscrever o Patreon para um episódio connosco ao estilo do que fizemos no centésimo episódio é sim uma um evento da turné de despedida podem entrar podem ficar só a ver podem vir só conviver vai haver croquettes e duradinhos e provavelmente umas cervejas obviamente mais uma promessa Castro e se calhar cumpre se calhar não podem viver água da teneira de Gondomar que é premium é fans mas esta é daquelas promessas que eu vou-me esquecer provavelmente mas sou gás a meter uns pistachos não vais nada mas até lá tem sempre um amendoim com sal e mel tem sempre uma batata frita de presunto não isso não não gosto mas descobri umas batatas fritas no Mercadona minha Nossa Senhora de Fátima estou viciado não sei o nome daquilo de Fátima especificamente não boa então eu comprei umas bolachas umas batatas fritas no Mercadona minha Nossa Senhora de Fátima quer dizer que são muito boas eu percebi mas tem que ser a de Fátima especificamente sim minha Nossa Senhora de Fátima minha Nossa Senhora das Dores minha Nossa Senhora do Oceano minha Nossa Senhora do Oceano isto é boa correto e hoje vamos falar de sexo é isso? não é sexo sexo e a sociedade sexo e a sociedade aí está porquê Francisco? olha porque é um tema que obviamente já abordámos nós falamos muito de sexo e de sociedade também sim sempre não falámos muito de sexo já já não acho que não desde que cá veio a Tânia Graça mas é verdade obviamente poderíamos falar mais isso talvez tivesse grandeado um following de culto mas o que o que iniciou a minha proposta para falarmos deste tema é que de formas diferentes tem havido vários casos mediáticos um nacional que é um bocadinho irrelevante mas que lá está é a forma light da questão e vários internacionais sobre sexo no geral eu vou listar aqui alguns e Castro convido-te a escolher um caso tenhas alguma coisa a dizer aliás vou listar aqueles que me lembrei que apontei ali a estátua de Camilo Castelo Branco no Larga Moura de Perdição ali na Cordoria do Porto polémica sobre a remoção ou não da mesma essa é muito curiosa tem uma mulher com seios ao léu eu nunca tinha reparado eu sempre o Rui Moreira reparou porque eu também disse que ia ficar engripado depois existe precisamente o Marcelo e o Decote da jovem o Decote e a cadeira e a cadeira mas aí não é de sexo eu estava aqui eu queria mais apontar ao sexo embora depois tenha sempre questões de género o Rubiales Rubiales é tenso o Rubiales o Logan Paul Nina Agdoll e Dylan Danis não é? Ashton Kutcher e Mila Kunis Russell Brand e o caso que vocês mencionaram o Mendy do Anthony que nem sei quem é o Anthony eu nem sei quem é o Mendy o jogador de futebol ah o Mendy depois o Mendy ok bateu o Mendy e o Anthony pensava que era o Mendy era o homem ou a mulher eu gosto muito da estátua do Camilo ok acho que é só é só é para manter portanto é só picuinhas é ser-se picuinhas na realidade o Rui Moreira é uma pessoa bastante picuinhas certo eu acho que mas é só isso que estás a dizer? sim é só picuinhas eu já te disse eu não vou só falar de coisas que eu sei ah então mas sabes o que é que originou esta polémica? não foi a primeira pedrada no charco foi uma um abaixo-assinado de quem? dos moradores? não por parte de personalidades algumas delas ilustres segundo o Rui Moreira os três maiores críticos da arte da cidade do Porto quem é que são? querem retirar a estátua portuguesa? recordo-me do não é do lixo do Von Afpetsch que sei que é professor na FAUP na FAUP na FEBAUP mas de resto não sei mas foi essa a justificação para algo que me pareceu claramente uma questão puritana então peraí deixa-me ver se aqui não é pior que eu achava o sexo do espaço público aqui não é pior que eu achava a justificação é de que terá pouco valor artístico certo não tem valor artístico suficiente para poder ter umas mamas ao Léo não não para estar ali exposto é mais um dos problemas que nós que a arte enfrenta esse tipo de de opiniões de elitismos claro a arte é elitista sempre foi sempre será ou seja nem sabia disso três grandes cérebros não foram acho que foram 50 pessoas mas desses 53 mas dessas eu estou a número e esses devem ser os nomes mais desses três são foram os três que o Rui Moreira decidiu elencar a sua justificação eu acho que aqui a questão podemos falar sobre a arte e acho que é pertinente mas a questão sobre o sexo é a restante justificação prende-se com o sexo isso é apenas uma uma justificação porque é isso que a sociedade faz no geral para tornar um assunto tabu neste caso o sexo a nudez e etc aplica-se de outras justificações não é? ai tu não podes mostrar x, y, z parte do teu corpo nas redes sociais porque vai afetar a tua marca porque não sei o que porque etc ou seja cria-se toda uma toda uma uma capa à volta para que não se discuta o puritanismo mas depois vamos todos à Capela Sistina tirar fotos ao teto onde é só de tolas por exemplo quando porquê? quando é consagrado se isso é arte em particular quando é consagrado depois vamos a Bruxelas depois vai o Rui Moreira a Bruxelas e tira uma foto com o menino a mijar sabes que é um miúdo que é uma estátua de um rapazinho deste tamanho que reza a lenda que apagou um fogo a mijar sim estás com a pilinha assim exatamente mas isso já tem valor artístico isso é pilinha não é bexiga é um valor cultural sim a Capela Sistina é mesmo uma questão de consagração histórica mas toca naquilo que estavas a dizer a questão de uma obra ter ou não consagração tipo as fotografias do Maplethorpe aquilo já não está lá há tanto tempo está há 10 anos é isso acho que é uma discussão estipulana não sei porque é que surge não sei quais são as motivações isto foi assim que eu me apercebi mas querias falar de ilustrismo tu achas que tu achas que nós que estava uma pergunta muito vaga pergunta muito de feelings no facts certo não era só facts hoje não eu estou a facts para mim e feelings para ti que estamos a caminhar para uma sociedade mais menos 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 púdica acho que sim também acho que sim por isso é que esta discussão parece extemporânea porque há 30 anos isto nem sequer era uma discussão não havia uma estátua e já voltou atrás quer dizer havia estátuas com pessoas nuas mas normalmente eram crianças não não bro nos aliados lembras-te das estátuas estavam nos aliados não tinham os cabalos eram bebês nus não eram anjos santos santinhos também são bebês nus mas o anjo não tem sexo aqueles tinham não eram anjos eram bebês nus eu lembro-me porque estava lá aqueles tinham existiu muito anodez olha a estátua do David por exemplo a mini pilinha sim mas a estátua do David não tem valor sagrado é um valor só cultural estético não tem tem valor artístico o David era o rei de judeus mesmo e fizeram-no propositadamente com uma pilinha pequena sim mas ok TikTok ok ok tu pensava que quando disseste valor sagrado tinha que estar num sítio ou licito neste momento eu nem sei onde é que está eu sei que está em Florença mas não sei onde é que está mas é uma encomenda ok estou a perceber não eu também acho só fechando aqui a estátua do Camilo também acho que caminhamos isto é só uma coisa que menos por mas não é um quase um quer dizer não é um assunto porque é é engraçado poderes tipo analisar como é que as coisas são porque se passassem pelos pinhos da chuva estás a ver se calhar tiravam a estátua e as pessoas nem reparavam por se calhar se calhar foi problema de tensão e passou um mês passou um ano e a estátua desapareceu foi roubada a grande questão é essa exceto alguns casos como estes com mais graves que aqui estão muitos destes são não assuntos na verdade deveriam ser não assuntos não estou a falar destes em particular estou a falar de muitos casos que se discutem sobre o que tem a ver com a sexualidade mas como toda a gente quase toda a gente pratica a sua sexualidade tem algum interesse investido tem uma opinião tem que ter filhos para criar e acha que os filhos devem ver em X ou Y mundo forma-se uma forma-se uma discussão muita vez lá está escamuteada e a partir destas isto são micro conflitos numa discussão mais alargada sobre o que é que pode ser o sexo em sociedade as manifestações sexuais em sociedade ok mais ou menos percebo pronto porque imagina eu estou sincero eu vi a estátua não encontrei nada assim tipo passa lá se fosse um gajo fazer um mini a tomar gajo já estás a ver sim tipo se fosse um ato era demasiado gráfico não 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 era demasiado gráfico mas mano porque assim tens que te realmente pôr no pelo de algumas pessoas que são meias atadinhas na cabeça tipo ok eu até consigo entender tipo o grau de ok isto é muito é muito ok minete estás a ver a estátua eu vi fiquei só eu entendo até se que se viesse tipo essa notícia que não havia valor artístico na estátua que eu também não concordo estás a ver quem é que é aquela pessoa ou quem são aquelas pessoas para dizer que não há valor artístico que são as pessoas que estão mas não são ninguém porque tu tens essa visão nihilista da arte ninguém pode dizer que o que x-arte é melhor ou pior estou aqui a dar é minha opinião eu sei mas e eu nem estou a dizer que concordo ou que discordas estou só a dizer que é a função delas na sociedade certo mas se fosse essa justificação eu até tipo porque agora já tenho um par de mamas à mostra porque tu chegas a um ponto principalmente nas que são as artes plásticas tu tens que ter alguém que tenha uma opinião e que escolha porque tu não podes encher tudo de qualquer coisa depois fica sem espaço claro percebes imagina a arte visual o grafite chega uma parede pinta lá há muita gente que se vai chatear nós não vamos somos adeptos de grafite não sei o que agora eu chego fiz uma escultura e ponho-a no meio da retunda no meio não no meio da via do meio da retunda da boa vista as pessoas não podem passar porque eu decidi ir lá meter a minha estátua é arte e ninguém pode dizer que eu não posso ter lá isso são outros senãos outras questões que eu não tenho resposta por isso não vou falar porque eu só falo de facto mas a função a função dessas pessoas em sociedade pode ser ensinar arte pode ser criticar arte e tudo valorizas por completo o que é legítimo eu concordo em parte mas mas também reconheço que existe que existe valor na existência dessas pessoas e dos posicionamentos porque são pessoas que já consumiram e que têm referências sistematizadas muitas delas também enviesadas mas são sempre enviesadas a questão é essa sim só que aquelas pessoas já viram muito mais do que tu e portanto provavelmente tu até pois extraiam o novo isto muitas vezes extraiam o novo porque são velhas são velhos de cabeça extraiam o novo ou não ou sim há pessoas que muitas vezes estão na linha da frente aquilo que se está a produzir em termos artísticos não estou a dizer que é o caso muitas das pessoas que são quase gatekeepings das merdas estás a ver isto é um novo o que é novo é é novo não curto não é novo é uma coisa nova não estou a entender isso aí vai para desde a música desde filmes desde como Tarantino foi Tarantino foi o Scorsese que disse que os Avengers não eram cinema certo Scorsese é realizador velho mas é o Scorsese certo há muita gente a fazer uma crítica diferente e lá está e há críticas não há uma opinião unânime e essa faz parte da discussão artística por isso é uma daquelas discussões agora a questão é há pessoas que se chegar aqui o meio de 15 anos que viu 10 filmes e se sentar e à tua frente quiser ter uma discussão sobre cinema sobre filmes e tu conheces os 10 filmes que ele viu e mais outros 45 só que podem ser diretamente comparados e mais outros mil que podem ter cruzamentos tu não vais legitimar tanta opinião daquela pessoa até porque possivelmente já viste esses filmes mais que uma vez e no caso de algumas destas pessoas já estruturaram já tiveram conversas conhecem o contexto social de produção do mesmo podem achar isso mais ou menos relevante entendes onde eu quero chegar? tipo é fácil dizer vocês são todos uma merda porque a arte é o que uma pessoa quiser mas é e eu concordo mas eu vou dizer eu também sou humilde o suficiente para reconhecer que eu gosto de falar de arte eu sei que há pessoas que percebem mais do que eu e portanto posso dar-lhes valor não dou tanto valor quanto o médico me diz olha agora a terapêutica o que é que vais fazer é isto embora a medicina também não seja uma ciência exata não é? mas o engenheiro me disser olha esta ponte que tu construíste vai cair ok eu decidi construir uma ponte para alguma razão aquilo lá é calculável isso são coisas tem matemática tem matemática está bem mas tem muito mais referências sim mas não tem matemática não tem não é não tem uma coisa palpável isto está não tem nada a ver com o sexo mas só pensares que isso pode ser que isso pode ser um escudo também que tu desenvolveste ok se tu desvalorizares eu digo tu mas não é ataque pessoal porque há muita gente de pensar assim se tu desvalorizares a elite artística dizendo que a opinião delas não vale nada tu basicamente já descudaste de qualquer opinião relativamente à tua produção percebes? porque se a opinião que de acordo com a norma social vale mais certo não significa nada para ti certo então qualquer outra opinião deixa de significar não então primeiro eu não acho que a opinião de quem desse da elite dos intelectuais artísticos dos intelectuais no ramo artístico não contam 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 tanto como a opinião do Bessa ok é eu sou da elite de avaliação artística de um determinado tipo de música é contam tanto como a opinião do Henrique que está a ver isto ok da Joana que está a ver isto uma opinião se eu fico se 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 alguém das duas uma ou eu estou interessado para saber a opinião da pessoa ou eu felizmente penso já não ser inseguro o suficiente para me importar por isso não é um escudo é simplesmente no início que se calhar era acho que faz parte hoje em dia não sou inseguro ou que sou sou inseguro noutras coisas neste aspecto não mas o apontente era um escudo não sei se é um escudo é só é só é legítimo que a ver porque é assim é legítimo que a ver porque lá está dando o exemplo e vai vamos vamos por isto não quero que tipo achem que eu estou aqui a meter-me a meter-me num sítio que eu não estou de todo mas quando eu comecei a fazer bonecadas tipo houve pessoal dando-lhe a cagar-me uma tosta na cara e que depois comecei a ter um número mais considerável de pessoas a ver e já era tudo bem já é bom já é bom ou seja mas também desenvolveste entretanto o que estavas a fazer pá desenvolvi cabia mano porque o que importa é tu teres esta coisa do gosto o gosto varia se aquela pessoa tiver no auge ah no auge tiver no auge tiver tiver mais pessoas a ver poucas são as pessoas que pegam sei lá como por exemplo como aconteceu com a esquiar estava na rua a pintar e passou um gás e metou-lhe numa galeria disse este gás vai ser a próxima grande coisa isso aconteceu naquela altura pá hoje em dia tu tens que pá se tu se alguém te faz uma merda e se alguém disser olha sabes que isso existe ainda o que? pessoas a pegar sim mas poucas são as pessoas não mas a questão é tu estás muito ligado a uma determinada parte se calhar por exemplo olha tens daqui a dois dias inaugurações simultâneas e amigual bombarda deves conhecer pá e se fores ver todas as obras que estão lá expostas nas 50 galerias não queres nenhum artista pois e o que é certo é que aquelas pessoas fazem muito mais dinheiro aquelas na maioria fazem muito mais dinheiro com arte do que muita gente que tem um following até bastante grande claro claro porque isso continua a acontecer porque a sociedade precisa de um mecanismo de mediação certo mas aquelas pessoas que estão com a exposição uma Joana Vasconcelos que tem dinheiro e tem olhos e tem tudo aquilo que o artista quer ter sempre estamos ao fundo mas eu estou a dizer no nível Joana Vasconcelos que tem tudo o que o artista pode ter sim um bordalo que tem tudo o que o artista pode ter tem o nome tem o reconhecimento tem o dinheiro estás a ver? não sei se é muito rico ou muito pobre também não sei da Joana mas que ao menos recebe para viver daquilo que faz não é ninguém para chegar a ver uma pessoa e dizer pá tu é aquilo que estás a fazer no balde nada não é tipo não é porque ninguém é alguém para dizer que a obra da outra pessoa não vale nada na tua opinião certo mas no entanto existe e eu já me senti assim de pessoas mais maiores que eu dizerem isto e eu ficar tipo mas tipo acho que não é só além de que depois venha o outro senão que são as pessoas que falam boé das coisas e depois nunca fazem nada mas isto tu tens que fazer e depois se haver pessoas que gostem perfeito se haver pessoas que não gostem perfeito sei lá se fizesse arroz de cabidela para vocês comerem vocês não iam curtir mas eu curto fazer arroz de cabidela porque é que vou deixar de fazer arroz de cabidela só porque vocês não gostam não gostam e comer ao mac tipo é o que eu gosto de fazer arroz de cabidela ninguém está a dizer isso mas é isso mas 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 os 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 esses gais fazem isso quebram muito as pernas às pessoas por isso é que eu sou muito contra isso porque a pessoa tem essa insegurança porque tu não és uma pessoa insegura nisso claro as pessoas são inseguras nisso claro eu sei que sim mas a questão é as pessoas estão a dar a sua perspectiva mais ou menos fundamentada sobre o sobre o caso não é? Talvez e portanto estão a gerar discussão e noutros casos estão a fazer a mediação artística que aí é o é o problema o problema não é aí que é aí que é aí que que estas ideias tornam um bocadinho mais complexas que é que estão a determinar quem tem oportunidades ou não certo e hoje em dia o artista tem muito mais possibilidade de ser mediador de si próprio principalmente no meio digital certo mas em alguns meios não tipo programar um ciclo de cinema claro ser ator e atriz por exemplo sim 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 mas eu estou a falar não estou a falar do lado da produção ator e atriz estão no lado da produção certo um projeto coletivo produzem mas depois quem é que escolhe o que vai passar no batalha o que vai passar no rivali o que vai passar no trindade o que vai passar no CI no mar shopping percebes certo certo são feitas escolhas algumas em prol em prol de ter mais números de bilheteira outras em prol de construir um pensamento diferente sobre a sociedade diferente ou focar certo aquela função social de arte que falava certo e portanto aqui um um jogo de corda puxa de um lado puxa de outro puxa de um lado puxa de outro esta discussão não diria que é circular porque faz sempre assim sim se tu meteres nesse caso sim se tu tiveres a falar somente para a pessoa que vê uma coisa para um para um desses três homenzinhos que viram uma coisa e não gostaram e depois calhar isso depois obviamente que são mas depois tu passas para o resto passas para professores passas para é de coisas mas as métricas da aferição são mais simples talvez porque senão a única métrica que tu tens é da popularidade o que faz com que eu acho que já usei aqui esta imagética o que faz com que os Fast and Furious sejam os melhores filmes de sempre porque é a única coisa que é mensurável mas para algumas pessoas são certo mas tem que ser unânimo porque a única coisa que tu podes medir mas porquê que tem que ser unânimo isso tipo o melhor de sempre tem que ser unânimo não tem mas tu queres comparar algo e queres dizer que uma coisa é boa ou melhor tu vais estar necessariamente a fazer sempre uma comparação e significa que vai haver umas muito melhor do que outras e qual é que é a métrica que tu podes oferir ou tens critérios muito específicos com base na tua análise sistemática de um corpo de conhecimento que é artístico ou não certo é o teu gosto mas ninguém está a falar do teu gosto não estamos aqui a falar individualmente se fosse só pelo teu gosto ninguém escrevia sobre a arte certo não vale a pena não vale a pena não vale a pena ciclos de cinema em exposições e não sei o que porque ninguém podia escolher nada porquê? porque sempre que alguém escolhe está a emitir um juízo de valor sobre uma peça artística olha tu foi selecionado para fazer aquele placar na autostrada certo alguém te escolheu para isso alguém te deu o reconhecido alguém te reconheceu o valor certo popularidade ok é a única métrica que importa é mais que importa sim pronto mas não foi só a popularidade claro que foi não é em muitos casos não é em muitos casos não mas no mundo digital penso que sim penso que no mundo digital a métrica mais importante é popularidade não há talento mas a questão é precisamente essa é que o capitalismo tardio associado à digitalização de tudo faz com que a tua métrica seja apenas e só o tráfego a popularidade e por aproximação o dinheiro que se consegue gerar nem sempre mas mas em muitos casos e essa é que é a dificuldade da sensibilização e é por isso que muita gente no meio artístico esta conversa não teve nada a ver com o planeado mas eu estou a gostar estás a gostar? estou estou é por isso que no meio artístico as elites tendem a ser muito mais românticas e pedantes e o Saramago nem sequer era uma pessoa pedante no geral mas tem esse tipo de visão também a replica certo mas o Saramago já morreu há muito tempo morreu velho nasceu velho morreu velho nasceu velho a vida artística dele é o Benjamin Button mas não foi só foi velho a vida artística dele estou a falar como artista nasceu velho morreu velho pá nem sequer quero falar da obra dele não conheço não estou aqui a mandar papaias penso que o Saramago que se tivesse 20 anos agora ou 64 agora e começasse provavelmente ia ser muito diferente do que é estas coisas tudo seria diferente certo é isso acho que é também um bocado isso é tipo nós eu analiso as coisas tendo em conta tenho quase 30 anos em 2023 um miúdo ou uma miúda que tem já que começar obviamente que tem que ter espero que tenha uma visão muito mais romântica que eu tenho espero eu tinha uma visão muito romântica disto não tenho mas tinha acho que isso é importante se calhar eu daqui a 20 anos volto a ter essa visão romântica eu acho que é legítimo enquanto enquanto humano enquanto humano enquanto indivíduo entendes quando queremos transpor as coisas para a coletivização ou seja é um bocadinho eu tenho que pensar em algo mais do que o meu gosto pessoal é que a coisa se torna complicada eu já falei aqui da distinção social de um livro do Pierre Bourdieu de certeza pronto porque depois aí é que se colocam colocam a outra camada que é a camada lá está na mediação que é que é muito visível aí que também pode ser a da criação de grupos sociais que se protegem a eles próprios o Ruiz Veloso tem isso a dizer networking o Ruiz Veloso tem um clipe engraçado que diz as pessoas conhecidas depois eu posso mandar o clipe se quiseres pôr pá é engraçado eu não sei se concordo ou não nunca pensei sobre aquilo que ele disse mas que é que diz isso que estás a dizer que é as pessoas e depois as pessoas sem talento dão prémios a elas próprias elogiam-se a elas próprias estás a ver de uma de está tudo pronto mas pá é um minuto e quarenta ela dizer esta merda obviamente que não é assim como eu disse pois não sei mas é muito essa coisa tipo as pessoas estão em cima estão em cima e só deixam entrar o digital retirou um bocado essa coisa mais ou menos achas eu acho que depende se o capital estiver concentrado o capital vai fazer-te crescer lá tu não ganhas dinheiro no Spotify tipo a melhor maneira de ganhar dinheiro no Spotify é estar associado à indústria a uma editora por exemplo tu vai pôr nas playlists certas eu não sei estou só a supor se calhar tu antes há 40 anos atrás tinhas que saber ter contatos fazer favorzinhos é muito mais democrático agora e tu agora se tu tiveres tu hoje em dia consegues ter uma voz consegues ter um público consegues ter pessoas que gostam do teu trabalho e que podes abdicar dessas coisas claro que sim está muito mais democratizado o digital permite isso mas não nos iludamos a achar que as barreiras desapareceram e as barreiras é naturais existiram as pessoas as pessoas formam contatos não é não são os computadores para dizer ah olha agora preciso de um guitarrista e vou abrir um concurso para poderem vir todos os guitarristas de Portugal agora preciso de um guitarrista deixa-me ligar ao Bernardo olha queres vir aqui ao estúdio anda lá preciso de uns acordos pronto o Bernardo vai lá porque o produtor que estava lá naquele estúdio naquele momento chamou certo 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 e isso faz parte sim sim não estou a usar isso mas estou a dizer que isto abre abre mais opções para as pessoas muito mais é uma coisa que eu gosto permite-te a ti se és o teu próprio mediador tipo tu decidis como é que é a tua relação com o público através do meio digital porque isso também te permitiu a abertura se for uma questão física a abertura de espaços e podes ser tu próprio de negociar e o facto de teres mais informação sobre como fazer essas coisas porque a parte do conhecimento é muito importante não é? eu sou músico que quer dar um concerto eu posso fazê-lo não preciso não preciso de um agente ter um contato xyz eu posso fingir que sou o meu próprio agente para ter que dar cuidado até posso que se eu quero se tu quiseres fazer uma exposição dos teus trabalhos mas tu tens muito mais sociedade em fazer uma exposição dos teus trabalhos do que anteriormente certo sim mas obviamente tu depois vem se tu quiseres aprimorar o produto final tu tens que te juntar a quem percebe da poda porque é isso que eu ia dizer isso eu percebo não nos ajudamos a achar que as barreiras foram cortadas se tu quiseres estar nas galerias de Miguel Bombarda tens um filtro se tu quiseres estar em Serralves outro filtro tens certo claro não estou a dizer o contrário ou tem uma coisa que seja mais próxima de ti certo mas não na Maracujala por exemplo que tem coisas de arte sim eu tipo eu entendo isso mas acho que existe obviamente as barreiras mas que é mais fácil tu conseguires subsistir hoje em dia sem favores ou sem ou sem teres que estar preocupado com o networking com conheces aquela pessoa somente porque tens o fim de não questiona nisto não estava a negar nada disso mas também a ideia de ser fácil disseste aí é mais fácil subsistir isso é mais fácil é mais fácil subsistir não sei se conseguimos fazer essa comparação temos que definir graus de dificuldade subsistência porque também há uma dificuldade grande que é a saturação é a concorrência não é? e depois cruzas isso com a subsistência e depois é que isso que dá a volta que vai ao início que é tu tens que ser uma pessoa que não desaparece que não desaparece que não desaparece mas aí tu podes estar a saturar o teu próprio produto é isso mas depois tu se chegares a um certo ponto eu acho isso quer dizer é a minha opinião eu tenho não sei se é assim mas é a minha opinião depois se chegares a um certo ponto tu podes desaparecer tipo o Bob Burnham tem uma cena muito engraçada sobre isso que diz eu fui bombardeado por managers por agentes a dizer que eu tinha que meter ele terminou um espetáculo a dizer isso e depois há uma entrevista a dizer isso que eu tenho que pôr da Bob Branding tipo sempre ativa sempre ativa não importa o que eu estou a dizer sempre ativo sempre ativo sempre ativo e depois ele teve um esgotamento e retirou-se durante não sei quanto tempo mas ele retirou-se e teve o esgotamento e retirou-se e ele diz porque eu já consegui eu estava bem eu já não precisava disto se eu necessitasse de manter este ritmo para conseguir ter o resto tu estás a exatamente mas tu estás a falar de coisas diferentes o Bob Burnham há muito que passou o ponto de que tu estás a falar tu estás a dizer a partir de um ponto podes desaparecer o Bob Burnham já tinha ultrapassado isso ele pode desaparecer por uma razão simples não sei o dinheiro que ele tinha não sei se será a agenda não faço ideia mas tu estás a esquecer de uma coisa é que o Bob Burnham recebe direitos de autor não sei sei eu ele já escreveu muita coisa ele já publicou muita coisa e isso são fontes de rendimento constantes aquilo que ele diz é eu saí quando não precisava disto para sobreviver tipo a ter se ele não tivesse isso porque ele já tinha direitos de autor não é que ele tenha acumulado tanto dinheiro com isso que fez é que o dinheiro vai entrando de forma que ele considera ok estou na subsistência estamos a falar de um gajo que é muito grande sim pessoas mais novas foda-se pessoas mais mais pequenas que ele tem que se sujeitar a essa vida se calhar não sei podem ter depende do formato depende da arte pode ser pode ser se trabalhares em cinema por exemplo se calhar dois filmes resolvem-te tem que ter sorte se independe de Fascaal State tem que ser duas semanas há um exemplo e fala-se muito dos Nepple Babies isso é que é isso? os filhos da indústria tipo ah sim tipo filho de um executivo ok ok essas pessoas começam logo a carreira muito mais à frente porquê? começam com os contactos com os contactos e com o resto sim com a possibilidade financeira nem sempre eu vou ter o exemplo de um executivo que é uma cena grande mas nem sempre imagina tu podes ter muito dinheiro e fazer uma coisa que ninguém quer saber certo? tu podes não ter dinheiro nenhum e ter os contactos certos e vais só com uma guitarra e para um palco e tá ou de repente vendeste um quadro na Christie's por 700 mil euros e não precisaste ter muito dinheiro precisavas fazer aquele quadro as coisas podem andar juntas sim mas ok mas tu tiveres contactos normalmente nem se ganhar em materiais nem precisas de dinheiro não é? o problema é que estas coisas normalmente andam juntas e é aí que o livro do Burredia é genial isso é o tanto de fato capital simbólico capital económico e os capitais são cumulativos as pessoas e isso anda junto por exemplo saindo agora das questões artísticas o Zé Manel olha ai não tu não estás nesse negócio que Zé Manel? o Zé Manel o Zé Manel um Zé Manel ou seja a pessoa mais comum que existe ao sábado vai jantar com amigos certo esses amigos são rede de contactos de proximidade dele agora se o Zé Manel for a pessoa mais comum vamos assumir que é por exemplo que é um operário ou que trabalha num call center ou qualquer coisa assim certo as pessoas com quem ele se vai juntar não são pessoas que têm um perfil profissional só se é profissional parecido com ele certo quando ele vai socializar com essas pessoas ele vai só existir brincar como eu dizia no início vai só praticar a amizade quando tu estás em determinados níveis profissionais em que tu já nem és já na partida nem és tão dependente de salário mas isso não interessa em determinados níveis profissionais e sociais o almoço o jantar de sábado é uma oportunidade para fortalecer contactos que te podem ser úteis em qualquer projeto falamos aqui do ponto de vista profissional ou não não é? percebes? pode ser olha é muito é muito mais provável em termos sociais se fizéssemos assim um cruzamento falei do Zé Manel que o Benjamim Arnault que é banqueiro conheça o Ted Lasso o Ted Lasso sim o que é que tem peraí o Ted Lasso não estou confundindo não sei quem é o Ted Lasso treinador de futebol ah da série não vi quer explicar? não bro mas podia sei lá pessoas importantes pronto é muito mais vável que o Benjamim Arnault conheça o diretor de um museu ou um executivo de uma discográfica mas calhar conhece-se como o melhor cachorro certo se calhar não isso é importante mas sabe como o mais caro se calhar mas percebe dos vinhos todos por exemplo ou o Aixa que percebe porque é homem é inseguro e quer agradar a mulher o subtítulo do título o subtítulo desse livro do Burredia é uma crítica social do gosto o argumento é os gostos discutem-se toda a gente discute gosto eu gosto disso eu gosto daquilo e há pessoas que têm capacidade portugueses ao aldeio os gostos não se discutem educam-se eu acho que isso já é algo que foi acrescentado mais tarde pronto eu aprendi os gostos não se discutem não se discutem mas o que todos nós fazemos é discutir gostos e depois há pessoas na sociedade que têm capacidade de definir o que é que é a verdade para os outros o que é que é o gosto geral definir uma forma lata criar trends sim isso existe e agora há mais capacidade de criars trends fora desse estilo o Drake é muito bom nisso por exemplo o Drake é um criador de trends as músicas dele são criadoras de trends é verdade tipo o Drake tem isso são feitas a pensar nisso também exatamente mas isso isso antes era visto com muito maus olhos era visto era visto criadas uma música não como expressão mas para ter um efeito era visto sobretudo como rapper era visto como como uma coisa muito unholy tipo uma coisa nojenta já está eu quando era chaval também via as coisas assim e agora não vejo vejo tipo 180 vejo as coisas do outro lado que é mano tipo ganha dinheiro tenta ganhar dinheiro e o resto é o resto eu não sei quem é que foi eu eu pá eu não sei quem é que foi é português o gajo pá que disse uma merda pá eu não vou estar a inventar nomes que disse uma coisa que é pá eu gosto que as pessoas façam tipo é isso tenta dizer ai eu estou a fazer isto eu estou a fazer aquilo eu gosto que as pessoas façam e eu é isso que eu também tenho a manter é a tua mensagem para as pessoas façam se quiserem se quiserem passar a estar toda a jogar Crash Bandicoot joguem e há toda há muitas discussões eu concordo que eu o façam no sentido quando se refere a criadores a pessoas que estejam a criar que criem que façam só ou pessoas que nunca criaram pessoas que têm o bichinho claro que façam que façam é engraçado é muito engraçado o início o início o início o início de tudo é bonito eu eu aconselho às pessoas que queiram fazer ou que estejam no início dado o que fazer porque acho que é a coisa mais bonita é o início depois lá para o meio fica aborrecido depois torna a ficar chitaço se estivés a gostar do produto final ou então fica e fica merda te faz um desenho no início e estás a gostar depois começas a olhar para o traço e ficas estás a ver e depois já te desanimas e se fizer o traço ficar a ficar bonitinho ficas eu vou conseguir acho que é isso é o processo é o processo é o processo não é o processo do batáguas que levou é o processo o processo de criação foi o sexo em sociedade olha gostei muito de facto temos aqui Anthony Mendy Russell Brand já ficam com Logan Paul com um aperitivo para a próxima semana e a Rubiales e o Rubiales e o Dylan Danis é isso agora não mandemos não mandemos beijinhos às pessoas só que tu velavas sim por causa do Rubiales há John já não deu a perceber achas o Rubiales um homem bem parecido não acho porque eu vi eu vi a imagem dele e agora nem me vem à cabeça se eu tivesse achado teria ok ok teria memorizado tu vais dizer se fosse um homem bem parecido não havia a cara acho que vou dizer isso acho que vou dizer isso não é não porque ele tinha tinha uma expressão muito de lança é é é a cara dele é é aerodinâmica parece estás a ver quando tu abres uma imagem no Google com 3 megas de internet que a imagem deixa assim estamos a fazer body shame é o que é que tem bro é de Rubiales não bro está-se bem ele não vai ouvir isto tipo pera conho conero isso é coelho pronto está fake pronto é pedloops pedloops quem quiser colares custom made estás aí é o mau menino está nas tuas costas quem quiser estes colares podem seguir a página de Instagram pedloops duas meninas fazem isto e pronto e podem pedir a frase se quiserem se quiserem podem podem fazer também ir ao Google escrever lá frases generador e também parece uma frase qualquer porque há pessoas que não têm ideias é eu sugeri a várias pessoas que me perguntaram que frase é que eu faço? sei que me perguntar o que é isto não sei o que e olha também devias ter uma frase não sei então olha tomo lá esta frase é as pessoas são muito ai não sei agora que momento isto vai mudar a minha vida sabes porquê? tenho que pensar numa frase porque não fazem não faz só as pessoas com nervosas as pessoas com nervosas as pessoas com nervosas as pessoas com nervosas eu sei uma frase uma frase eu compreendo fazer um colar de missão uma frase e a minha vida agora vai andar só a voz essa frase durante 3 dias não dormes é só começar o processo é só começar é isso é isso por mim está feito não posso mandar beijinhos podes mandar cumprimentos graças abra-los e eu tinha uma vez eu vou dizer isto eu uma vez não eu uma vez eu tinha pai 14, 15 anos estive envolvido romanticamente com uma pessoa e quando digo envolvido eram uns beijinhos certo e essa pessoa terminava as mensagens a juntar duas palavras e dava-me tipo uma puta não é que eu na altura eu achava muito girinha hum não é que eu